O empresário Jefferson, há cerca de seis meses atrás, teve a conta do banco hackeada por criminosos e um prejuízo de quase 10 mil reais. Mesmo fazendo o boletim de ocorrência e informando o banco a situação, não teve o valor ressarcido. Está alertando aí a população de Balsas, não só de Balsas como todo o Maranhão, sobre esses golpes que estão acontecendo na cidade, né? Pessoas que tiram fotografias de veículos nas lojas e aí ficam postando nas redes sociais. Ficam postando nas redes sociais com o preço bem abaixo do valor de tabela. E aí eles passam a conta e a pessoa que está comprando transfere o dinheiro e depois se depara com a situação que é um golpe, né? Na verdade é um golpe. E eu fui constrangido, os hacks, uma quadrilha de criminosos, entraram na minha conta no Banco do Brasil, nessa agência aqui de Balsas, 0895, dígito 8, a conta 5149, dígito 2, e retiraram, pagaram os boletos, boletos bancários do estado do Paraná. E a gente hoje, nós temos que ter muito cuidado aí com, em relação a isso aí, porque se o próprio banco, que tem um sistema forte, um sistema seguro, os hacks estão entrando e estão fazendo esse estrago todo na sua conta, na sua credibilidade, imagine as pessoas que são leigas, que não entendem, né? Que se deixam levar aí por conversa dessas quadrilhas. Por ser empresário, não tinha como ficar com o nome incluído nos serviços de proteção ao crédito e pagou a dívida para limpar o nome e poder voltar a fazer negociações bancárias. Eu entrei com a ação judicial contra o Banco do Brasil, já teve uma audiência de conciliação, instrução e julgamento, estamos esperando aí o prazo de 30 dias para que a juíza, a vossa excelência, dê a sentença. E eu não posso ter meu nome negativado no Serasa e no SPC, e aí eu tive, ó, do bom relacionamento com o Banco do Brasil, que eu tenho aqui, ó, cheque ouro empresarial, eu tive que pagar uma conta que eu não devo, que está aqui os comprovantes, ó, Arteniza, R$ 9.800,00, que os hacks entraram na minha conta, está aqui os comprovantes, isso aqui está na justiça, mas eu já paguei para que meu nome saia do SPC e Serasa, porque eu não posso ter meu nome sujo, porque eu trabalho, sou comerciante, e gosto de uma credibilidade, graças a Deus, aqui em Balsas muito grande. Se você for vítima de estelionatários, sofrer um golpe pelas redes sociais, ou ter as contas do banco hackeadas, é necessário juntar o máximo de provas possível e abrir um boletim de ocorrência imediatamente. E se necessário, entrar com uma ação judicial para tentar reaver o prejuízo. Antes de que se sofra esse golpe, é necessário a pessoa adotar cautelas para que não caia nesse golpe, né? Desconfiar de qualquer oferta que seja por imagem tentadora. Preços muito abaixo dos preços praticados no mercado. Desconfiem. Certifiquem-se em caso de efetuar qualquer compra através da internet de que aquela pessoa, seja pessoa física ou a empresa, tratando-se de comprar de uma empresa, verdadeiramente existe, procura entrar em contato com a empresa. E em caso de realização de pagamento, necessário a depender do bem. Que se efetue o pagamento depois de ter contato, de ver pessoalmente aquele bem a ser adquirido, notadamente quando se tratar de veículos. Em outros casos, se certificar de que o titular da conta para onde será feita a transferência ou o PIX, seja a empresa que supostamente está vendendo a mercadoria. Porque se você está comprando da empresa X, é de causar estranheza que na hora de pagar, você pague para uma pessoa física. O titular da conta seja uma pessoa física, que nada tem a ver com a empresa. Outra vítima de hackers foi o auxiliar administrativo Marcos, que há cerca de um ano teve o cartão clonado. Hoje acumulam a dívida de quase 10 mil reais e ainda está com o nome sujo. Com quase 5 mil reais de débito na minha conta. Quando fui passar o cartão no posto, não debitou. Aí eu fui olhar, puxei o extrato e estava lá. Várias compras indevidas, né? Compra de celular, crédito de celular. Imediatamente eu corri à delegacia, fiz uma ocorrência e comuniquei ao banco. O banco Bradesco. Então eles me falaram que ia me ressarcir esse dinheiro. Aí acabou no ressarcino, retornei ao banco de novo, liguei, fiz protocolo. E até hoje eles não me deram a posição. E até hoje a dívida já chega a mais de 10 mil reais. Aí tive que entrar na justiça para eles me devolverem o dinheiro que foi retirado da minha conta. Até agora eu não tive nenhuma posição deles. Para as vítimas, passar por uma situação dessa e ainda ficar negativado é uma humilhação. E ainda cobram maior segurança por partes das instituições financeiras. Então, toma aí esse aguardo deles retornar para nós. Então, tome muito cuidado onde passar cartão, nesses postos. Qualquer estabelecimento, verifique suas contas. Eu deixei de ficar minhas contas. Sempre confiando nas instituições, que são os bancos. A gente pode ficar confiado neles e não é confiável. Para não sofrer nenhum golpe, seja online ou presencial, é importante tomar cuidado, principalmente na hora de comprar algum bem de maior valor, como um carro. E se certificar se está sendo feito o pagamento para a empresa correta. Deixo o mais fácil com a proliferação de bancos virtuais. Hoje, para se abrir uma conta no banco virtual, você faz de casa, faz pela internet. Às vezes até utilizando documentos de terceiras pessoas. Quando antigamente você devia comparecer pessoalmente a uma agência bancária, assinar o contrato, era mais difícil você abrir uma conta para aplicar golpe. Hoje é muito fácil abrir conta para aplicação de golpes. Eu aponto essa facilidade para os criminosos. Obviamente, a desatenção, a falta da adoção das cautelas necessárias. Sempre que um estelionatário leva vantagem sobre uma vítima, a vítima tem talvez a maior parcela de responsabilidade, porque deixou de adotar as cautelas, deixou de prestar atenção. E, em muitos dos casos, é quando a vítima, no afã de fazer um excelente negócio, acaba ficando cega para os riscos e a armadilha que está ali, às vistas, e ela deixa de observar e acaba caindo. Então, preço fora do mercado, desconfie, ninguém dá nada a ninguém, ninguém facilita a vida de ninguém. Então, se a oferta está demais, o primeiro passo é desconfiar.